Passe livre é um direito do cidadão, é um direito tanto aqui no município de Rundimora, em todo o país, ele tem direito a viajar. E a gente vai conversar sobre esse assunto agora para explicar e esclarecer aonde os idosos podem fazer o seu passe livre. E também sobre a situação de vagas, como que funciona essa situação, porque é uma dúvida dos idosos que estão em casa acompanhando a programação. A gente vai conversar com a Andréia Patrícia, que é aqui do Cádio Único, e vai explicar um pouco mais sobre essa situação. Andréia, é uma situação que às vezes há dúvidas, aonde pode fazer o passe livre, a partir de quando pode procurar? O passe livre é para idoso a partir de 60 anos, a gente faz o Interestadual, Interfederal, que é aquela carteirinha para o idoso viajar para fora do estado de Rondônia. Para poder fazer essa carteirinha, o que é necessário? A gente tem que fazer a inclusão no Cadastro Único. O Cadastro Único é a porta de todos os programas sociais. Então a gente faz a inclusão desse idoso e com 45 dias o sistema vai liberar a carteirinha para ele. Agora, outra preocupação é essa questão de vagas. Não é vocês que determinam? Não. Nós, como assistente social, a gente vai incluir esse idoso e a gente tem que fazer o recadastramento também. O recadastramento é feito a cada dois anos. Agora, a questão de vaga é uma questão do cidadão com a empresa. A empresa determina, enfim, aqui o que vocês fazem é somente a carteirinha que dá a liberdade, enfim, para ele poder viajar. Isso mesmo. Agora, Andréia, a partir de que horas é que funciona aqui? E quais são os documentos que o idoso precisa trazer para que ele possa fazer esse passe? A gente abre aqui às 7h30 e fecha às 13h30. O nosso telefone para contato é o 3442-6769 para realizar o cadastro. Tanto na inclusão quanto no recadastro, a gente precisa de todos os documentos originais, de todos da casa. E um comprovante de endereço. Agora, como é que tem sido a procura por esse passe livre, Andréia? As pessoas têm procurado, idosos têm procurado, porque é um direito da pessoa. Sim, a procura é grande. Todos os dias nós atendemos idosos. Todos os dias. Vocês têm procurado, idosos 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 têm procurado. Obrigado.